palinha aqui pros amigos aqui, boa tarde aí os amigos aí, palinha aqui da musgarana tentar tocar né, tentar dar uma palinha aí, pra ver que eu tô aprendendo ainda e não sei cantar também ó, só pros amigos aí verem se fazer te tocar, te dar prazer meu corpo quer sentir, seu corpo ama seu rosteiro meu corpo, diz que me ama seus rosteiros, beijoana, tempero ar seu rosteiro meu corpo, me satisfaz oh, 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 anamu beijos, beijos, beijos anamu, não me beijos, meu amor oh, 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 anamu você é meu paraíso é isso aí né só uma palinha aí pros amigos aí não sei cantar nada não cantar, porque não cantou também, mas aqui não apareceu um valeu detalhe, esse ritmo aqui os amigos que tem esse teclado aqui ctk 6 e pouco, 6 e 200 e tal, eu consegui esse ritmo na net consegui ele na net teve um colega aí, um amigo aí que que pegou aí e postou gratuito aí deu certinho, agora embora ele não tem ele não tem variação, nem nada não se na hora do amigo fazer lá ele deve, não deve ter colocado né mas dá pra dá pra musicazinha do Julio Nascimento Sossegado como os amigos veem aí no meu canal aí eu já postei aí duas músicas com esse vai ser duas músicas de brega com esse ritmo agora e em breve eu vou postar mais e de vez em quando que eu tenho tempo de pegar valeu aí qualquer dúvida aí só perguntar